Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Aqui é o Dr. Sandro, defendendo mais uma pauta para vocês aqui. Olha só, hoje o assunto que eu quero falar com vocês é a suspensão dos empréstimos consignados. Hoje, à tarde, às seis horas da tarde, nós vamos soltar uma entrevista com o autor do melhor projeto de suspensão de empréstimos consignados para vocês. Então, assim, ele está fechado com o povo. Ele já deu todo o suporte e falou o que precisarem dentro do Congresso. Eu entendo que vocês que estão aí nas mídias sociais, você, Dr. Sandro, o pessoal do Cesteto, eu entendo que vocês estão entendendo o anseio do povo. Fica até mais fácil vocês trazerem para nós. Então, seis horas da tarde, fica antenado, fica ligado que vai ter vídeo para vocês. Tá bom? Então, fiquem de olho porque vai ter vídeo novo falando sobre a suspensão dos empréstimos consignados. Fica aí mais no vídeo que eu vou falar mais ainda sobre isso para você aqui também. Fica aí mais no vídeo que vai ter vídeo novo falando sobre a suspensão dos empréstimos consignados. Mas a gente está criando meios de isso ser aprovado. A gente sabe que não tem muito boa vontade lá dentro do Congresso Nacional. Só que a gente está correndo atrás. Assim como quem já me conhece e acompanha a trajetória do Cesteto, como que isso nasceu, sabe que a margem nunca teria saído do papel se não houvesse essa pressão popular e esses canais do YouTube aqui pressionando para isso acontecer. Isso o próprio autor do projeto declarou aqui em vídeo para a gente e a gente postou para vocês. Em live com a gente aqui ele falou, ó, se vocês não pressionassem esse projeto estava esquecido. Então, a gente tem que fazer isso também com a suspensão dos consignados. A suspensão dos consignados, vocês sabem que eu não minto para vocês. Ainda é mais difícil. Então, mais pressão. A gente precisa disso. E olha só, eu quero mostrar para vocês, eu quero estar demonstrando para vocês aqui que é possível sim. Então, eu estou sempre falando dos estados que conseguem essa suspensão. E se os estados conseguem, então é uma prova de que é possível. É totalmente possível. Então, o que a gente quer é mostrar para vocês que a gente consegue. E hoje eu trouxe uma notícia aqui. Tudo que é relacionado ao tema das pautas que a gente defende, eu vou trazer aqui para vocês. Hoje eu trouxe um tema, uma notícia bem importante. A notícia é do site Paraíba Online, tá? Lá da Paraíba. Ó, título. Suspensa a cobrança de empréstimo consignado feito por servidor estadual. Alcança os servidores estaduais do estado da Paraíba. Por quê? Eu já falei muitas vezes e vou repetir. Servidor, cada ente da federação tem sua lei própria. Então, município tem sua própria lei, estado tem sua própria lei e União tem sua própria lei. A União é 8.112. Então, cada ente tem uma lei própria. Quer dizer que a União não possa fazer uma lei que atinja os servidores estaduais? Pode. Tem que ter muitos critérios aí, senão o STF derruba. Mas pode, tá? O fato é que pode. Tanto é que isso está dentro ali da PL do Pompeu de Matos. Então, assim, tomou certos cuidados para que não atinja, não caia dentro de inconstitucionalidade. A gente esteve até orientando nessa medida do projeto dele, depois que a gente passou a ter conhecimento do projeto e ele deu essa abertura para a gente. Hoje ele vai confirmar isso com vocês na entrevista aqui, tá? Então, pessoal, vamos continuar com a notícia. Estou mostrando para vocês o que é possível, mas eu vou ler aqui. A edição dessa quinta-feira do Diário Oficial do Estado publica a sanção por parte do governador João Azevedo, de autoria dos deputados Walter Virgulinha do Patriotas e Wilson Filho do PTB, que suspende a cobrança dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos estaduais durante o período de 120 dias. Ficam suspensas as cobranças por instituições financeiras de todos os empréstimos consignados contraídos por servidores públicos civis, militares, aposentados, inativos e pensionistas do Estado da Paraíba pelo prazo de 120 dias, a contrário da data de publicação dessa lei. Fixa o artigo 1º do referido projeto sancionado. Olha só, pessoal, que interessante. Servidores públicos civis, militares, aposentados, inativos e pensionistas do Estado da Paraíba. Então é uma lei bem completa para proteger os servidores do Estado da Paraíba. Isso aqui, gente, a gente tem que dar mérito para esses servidores, porque se eles conquistaram isso aqui, foi com garra, ninguém deu isso aqui de presente. Com certeza os servidores da Paraíba se mobilizaram, pressionaram, brigaram, foram até a Assembleia Legislativa e forçaram para que isso acontecesse. Eu quero que vocês entendam o seguinte, é mais fácil para o Estado? É lógico que é mais fácil para o Estado do que para a União, do que para todo mundo, para o Brasil inteiro. Mas os Estados, ali dentro das suas peculiaridades, estão mostrando que é possível. Então quanto mais Estado conseguir, em vez de você reclamar, mas eles conseguiram e a gente não, não é. Tem que apoiar, falar, é isso aí, Estado, servidores do Estado, vocês conseguiram, nós também conseguiremos. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se eles conseguiram, é igual o Pompeu de Matos falou para a gente. Falou, olha, porteiro que passa um boi, passa uma boiada. Se o Estado conseguiu, vamos entrar aqui para todo mundo, em âmbito nacional, para todo mundo. Então são medidas que estão dando certo, beleza? É estabelecido ainda na nova norma que, caso o Estado de calamidade pública perdure por período superior ao estabelecido, inicialmente, o prazo de suspensão dos empréstimos consignados dispostos nessa lei, será prorrogado automaticamente, até o fim da vigência do Estado de calamidade estadual. Perfeito, tá? Isso aqui é a prova de que se consegue. Com certeza esses servidores lutaram para isso e deram uma aula para a gente de como fazer. Então vamos seguir esse exemplo, não vamos desistir de lutar. E é sobre isso que eu quero deixar a última mensagem para vocês, tá? Eu quero que vocês entendam a mensagem que eu vou deixar para vocês agora. Ainda que os ventos sejam contrários, sempre há um porto seguro para quem não desiste de navegar. É isso aí, pessoal. Sempre vai haver um porto seguro para quem não desiste de navegar. Por mais que a gente esteja desacreditado com políticos no Brasil, a gente tem que parar para pensar que mais cedo ou mais tarde um porto seguro surge. E vai surgir aquele momento em que a gente vai ter força e a gente vai ter união suficiente para que eles se submetam a nós, como deve ser segundo a Constituição, e não o contrário. Então vamos combinar o seguinte. O nosso porto seguro está chegando porque a gente não vai desistir de navegar. Hoje, nós já somos milhares. Tem eu, tenho cinco canais aí de cesteto, agora quatro, mais quatro canais de cesteto, que estão aí na luta, estamos firme e forte na batalha aí. Junto com a gente, milhares de seguidores em cada um dos canais. Então assim, somos já milhares de pessoas e graças a Deus cada dia está crescendo mais. Então, eu relembro para vocês que cada inscrição aqui me dá mais força para representar vocês perante os políticos, para advogar para vocês em prol das causas boas. Por exemplo, é o caso do 14º emergencial, por exemplo, da margem de 5%, por exemplo, da suspensão dos consignados. Vocês, se inscrevendo aqui, vocês me dão esse poder de representar vocês, tá? De estar advogado por vocês. E ainda digo mais, não se esqueçam do poder de um advogado, tá? É uma classe que é mal falada porque tem muito profissional picareta, mas um advogado bem intencionado já conseguiu derrubar um presidente aqui no Brasil. Ou quem não se lembra do impeachment do Carvalhosa, tá? Não vou entrar no mérito, tá? Se foi certo ou errado. Mas lembre-se que o impeachment que derrubou um presidente foi feito por um advogado. Então, vamos acreditar que vocês estão bem representados comigo e com a turma do sexteto, beleza? E eu estou aqui para fazer o melhor por vocês. Tenham certeza de uma coisa. Bem intencionado eu estou, tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vamos fazer ser aprovado. Podemos até não conseguir, mas que nós vamos lutar até o final, nós vamos. Abraço a todos e não se esqueçam. Seis horas tem vídeo sobre suspensão dos consignados com o autor do melhor projeto que tem rodando no Congresso Nacional. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.